Bom dia para você que é pisciano, inscritos aqui no canal Luísa. Obrigada pela tua companhia. Deus abençoe a sua vida. A leitura está na energia geral de peixes elementais. Se você tiver necessidade de fazer uma leitura pessoal, você encontra na descrição do vídeo o meu contato. Ok? E vamos dar início à mensagem de peixes. Não vamos falar sobre os três acometecimentos importantes. Eu fiz um vídeo diferente, está nos shots aqui mesmo no canal. Tem uns vídeos e tem uns shots, que é um vídeo menor. É só você procurar aqui dentro do canal que você vai achar, tá bom? Então, vamos lá. Financeiro de peixes. No financeiro, você assina um novo contrato, setor de trabalho. Tome muito cuidado também, peixe, com as propostas de sociedade. Pessoas próximas, conhecidas, estarão te fazendo propostas. Aqui diz que uma nova oportunidade será dada a você. E essa nova oportunidade é como se você conseguisse estabilidade financeira através dessa oportunidade. Dinheiro vem de uma forma inesperada. Alguém vai te oprimir. Você vai se sentir humilhado e oprimido no setor de trabalho. Muitos desafios à frente e uma dificuldade de se adaptar a uma nova caminhada. Falsos amigos atravessando o teu caminho, tentando atrapalhar a tua trajetória e a tua vida. Aqui fala também sobre um novo contrato para quem está desempregado. Essa semana vocês estarão bastante intuitivos. Vale a pena ouvir a tua intuição. Fala também sobre um novo ciclo que se inicia no setor de trabalho, onde haverá uma transição. Você deixa de fazer o que você faz para fazer algo novo, para ganhar dinheiro. Veja uma fase de muita instabilidade. Aqui diz que você receberá uma boa notícia. Tome muito cuidado com armadilhas no setor financeiro. Ou investimento, ou algum tipo de ligação, ou até mesmo alguém ali te pedindo alguma coisa. Vocês estarão tendo que guardar segredo da vida de vocês, não só no financeiro, mas de todas as formas. Vocês estarão se movimentando em busca de vitória. Pagando o preço da prosperidade. Se movimentando em direção àquilo que você deseja. Setor financeiro, você vai perder a confiança com alguém. E vai ter um desentendimento, peixes, com alguém no teu trabalho que está acima de você. Essa pessoa vai se mostrar incompreensiva. E também é como se não houvesse humildade da parte dessa pessoa. E a gente segue assim com o amoroso de peixes. No amoroso, algo que foi perdido ao longo do tempo, uma aliança que se perdeu ao meio do caminho, retorna para a tua vida nesse período. Vocês estarão tendo encontro com alguém do passado. Alguém que te bloqueou, te desbloqueia também. Vocês estarão também percebendo uma amizade que você tem já há algum tempo. Essa pessoa meio que confundindo os sentimentos. Essa pessoa demonstrando um sentimento maior e isso vai meio que te incomodar. É como se peixes não visse essa pessoa de uma forma diferente, mas sim como um amigo. Tome muito cuidado com as pessoas que você vem colocando na tua vida. Você está caindo numa cilada. Você deve estar de olhos abertos. Pessoas mentirosas, pessoas que enganam, que roubam, que... Pessoas mal-caráteres. É que entrando na tua vida, talvez através de redes sociais, você deve estar bastante atento. Alguém que você começou a se relacionar ou que você já se relacionou há algum tempo, essa pessoa vai te pedir ajuda financeira. Vocês estarão meio incomodados e muitos estarão caindo nessa armadilha. Uma pessoa mais jovem entra na tua vida e tira a tua estabilidade em todas as áreas. Tanto estabilidade mental como estabilidade financeira também. Ainda falando do amoroso, não misture as coisas. Uma coisa é o financeiro, outra coisa é o amoroso. Enquanto você não souber separar as coisas, não vai haver equilíbrio. Fala sobre o afastamento, que é necessário. A finalização de ciclos. Eu sinto também vocês bastante sozinhos, solitários, e isso te incomoda bastante. Pessoas tentarão espercular a tua vida, querendo saber da tua vida, e isso vai te incomodar. Vocês estarão também rompendo com alguém simplesmente para ter paz. É como se houvesse uma finalização de ciclo muito importante para você. Você, peixes, vai arrancar o mal pela raiz. O que fazia sentido hoje não faz mais sentido. Teus caminhos estão abertos e vocês estarão em busca de conhecer pessoas novas e de recomeço. Peixes, sentido familiar para peixes. Vamos lá. Peixes. No familiar, vocês vão receber uma visita inesperada. Sinto que essa visita te incomoda um pouco. Uma mensagem também vai te deixar preocupado. Você perde a confiança em uma figura feminina. Vocês estarão também resolvendo uma questão do passado com alguém. Um mal entendido vai ser resolvido entre você e essa pessoa. Você vai descobrir que alguém aqui agiu nas tuas costas e que não agiu de boa fé, mas sim de má fé. E isso vai fazer com que você se afaste dessa pessoa. Essa semana vocês estarão bastante intuitivos. Você não deve atropelar a voz da espiritualidade. Está sempre muito atento. No financeiro, vocês estarão em busca de estabilidade, em busca de equilíbrio, em busca de melhorar a situação. Eu vejo muito foco, muita determinação. Família, estarão tentando tirar aquilo que você tem e aquilo que você não tem também. Se você não der um basta, o negócio vai longe. E aqui fala sobre a necessidade de perceber esse tipo de armadilha. Tome muito cuidado também, peixe, sobre aquilo que você fala. Você pode ficar ali numa saia justa em relação àquilo que você diz, em relação àquilo que você faz. Vocês estarão assinando um novo contrato, uma nova parceria. Eu tenho certeza que essa nova parceria te traz um desafio muito grande, mas que será vencido. Vocês estarão guardando um segredo de uma pessoa amiga e o distanciamento entre você e alguém, ele é passageiro. Vocês estarão resolvendo esse distanciamento ou mal entendido ali com essa pessoa. A gente vai para a saúde. A gente vai para a saúde de peixes. Aqui fala sobre dores, como reumatismo, dores nos ossos, dores na coluna, dores... Tem gente que vai precisar até fazer cirurgias, ok? Eu vejo dores nos joelhos, coisas assim. Há pensamentos também que te sugam energeticamente. É como se pensamentos negativos acabassem adoecendo o teu corpo. Ansiedade, você vibrando numa ansiedade muito grande. Vocês estarão em busca de melhorias, de uma vida mais saudável. E é como se houvesse aqui um... Você descobrisse nesse período um problema cardíaco muito sério. Um problema nos rins também, vai precisar ali de um tratamento rigoroso. Vocês precisarão manter, né, um tratamento. Vocês tentarão esconder uma tristeza que carrega no coração. Vão ter dificuldade? Com certeza. Aqui fala também sobre oscilações de humor. Tem hora que você tá bem, daqui a pouco nem tanto. Algo que precisa ser investigado ou acompanhado por um profissional da área. Um psicólogo ou um psiquiatra. Tem gente que acha que psiquiatra é médico de gente que não bate bem da bola. Não tem nada a ver, queridos. Qualquer pessoa pode ir num psiquiatra. Consultar um psiquiatra. A gente tem que parar com esses preconceitos aí e buscar ajuda médica. Veja alguma coisa também referente à garganta. Ou nas amídolas. Alguma coisa nas cordas bocais. Alguma coisa nessa área. E o resto, vamos confiar em Deus. Eu tenho certeza que Deus nos dará a vitória. Vou ficando por aqui. Desejo um excelente dia. Até a próxima.